E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Roberto. Estou aqui com vocês para mais uma novidade de Pokémon GO. Agora você pode escolher um Pokémon favorito para poder o Paile mais rápido e ganhar vários doces. Então já vai deixando o like aqui no vídeo que eu vou explicar para vocês mais um detalhe desse novo sistema. É isso aí, galera. Olha só. Recentemente, nessa semana, na verdade foi dois dias a partir da gravação desse vídeo, o Pokémon GO recebeu um novo update, pelo menos lá fora já saiu. Por alguma razão, eu uso o iPhone, então eu não recebi esse update ainda, que era, na verdade, o sistema do Buddy. O que ele faz? Você pode escolher um Pokémon. Esse Pokémon não vai ser vinculado a Ginásio, nem a mais nada. Ele vai ser um Pokémon específico que, conforme você vai andando tantos quilômetros, você irá conseguir ganhar um doce a mais. Qual é a vantagem desse sistema? Ele é nada mais, nada menos, algo que vai te servir para poder pegar doces de Pokémons que você pouco encontra. Por exemplo, eu tenho uma preferência pelo Porygon. Esse Pokémon que eu ainda não consegui capturar, mas ele é meio relativamente difícil, incomum de se encontrar. Não é raro, mas é incomum. Enfim, nessa brincadeira, no momento que eu consigo um, é bem difícil conseguir um outro. E para eu conseguir esses doces, eu tenho que capturar mais Pokémons. Nessa lógica, seria bem difícil par ele, já que seria um dos meus Pokémons preferidos e tal, e eu queria ele mais forte. Para fazer isso funcionar e deixar ele mais poderoso, eu posso deixar ele como meu favorito. E é isso que eu vou fazer a partir de quando essa atualização sair aqui, oficialmente no Brasil, não via APK e tudo mais. E aí, eu posso andar, no caso dele, 3 quilômetros, e eu iria conseguir esse doce. Existem tabelas e tudo mais que explicam quantos quilômetros para cada Pokémon você consegue um doce. Isso aí é muito útil também para quem está tentando fazer o farm da experiência da evolução. Para aqueles que estão capturando muito Caterpie e PJ, para poder fazer evoluir rápido, para dobrar XP e conseguir, lógico, conseguir upar o level do treinador, você pode usar isso também. Enfim, o Candy, ele vem, o doce do Pokémon, ele vem conforme você vai andando. E pela tabela, nem sempre, vai ter Pokémon que vem mais rápido, lógico, Caterpie, você consegue doce mais rapidamente do que outros. Tem Pokémon aí que é até 5 quilômetros que você consegue pegar esse mesmo doce. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa mesma tabela, ok? Mas essa é a grande novidade. Meus queridos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu ficarei por aqui. Valeu, fui! Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e comente o que você achou de mais interessante nesse update no sistema do Buddy, ok? Fiquem por aqui, valeu, fui e até o próximo vídeo!